Scarlett Johansson disse que recusou a oferta de Sam Altman para dar voz ao chat GPT e forçou a OpenAI a retirar a voz Sky do sistema. Scarlett Johansson afirmou em um comunicado que ficou chocada e irritada quando a OpenAI lançou uma voz para o seu novo modelo GPT-4 UOL que parecia assustadoramente semelhante. Lembrando que eu já fiz vídeo de todas as principais ferramentas e recursos do novo chat GPT-4 Omni me lembra nos comentários se você quer saber mais que eu mando o link diretamente, tá bom? Mas voltando aqui, essa polêmica aconteceu após ela recusar uma oferta de Sam Altman para dublar o chatbot. A OpenAI anunciou recentemente o novo modelo GPT-4 Omni com recursos de voz aprimorados para o seu assistente de inteligência artificial, incluindo várias opções de voz. Uma dessas vozes gerou comparações imediatas com o filme RAR, no qual um homem se apaixona por um chatbot que foi dublado pela Scarlett Johansson. Na noite de domingo, a OpenAI informou que estava pausando a voz conhecida como Sky sem especificar o motivo. Em uma postagem no blog, a empresa declarou que trabalhou com dubladores reais para criar cada uma das vozes. Acreditamos que as vozes da IA não devem imitar deliberadamente a voz distinta de uma celebridade. A voz de Sky não é uma imitação de Scarlett Johansson, mas pertence a uma atriz profissional diferente usando sua própria voz natural, disse a postagem no blog. Em um comunicado ao Business Insider, Scarlett mencionou que ficou surpresa ao ouvir a demonstração da Sky, pois não acreditava que Altman usaria uma voz tão parecida com a dela. A atriz relatou que o CEO da OpenAI a procurou pela primeira vez em setembro para contratá-la como voz do chat GPT. Altman acreditava que isso poderia preencher uma lacuna entre as empresas de tecnologia e as criativas, no caso, a atriz, e que a voz de Scarlett seria reconfortante para o público. Ela recusou a oferta e, dois dias depois, antes do anúncio do GPT-4 Omni, Altman pediu que reconsiderasse. Antes que ela pudesse responder, a demonstração foi lançada. Ela disse que Altman até insinuou a semelhança da voz com a dela ao postar a palavra ela nas redes sociais, que, no caso, é o nome do filme, né? Her. Em comunicado ao Business Insider, Altman afirmou que a voz de Sky não era de Scarlett e que não pretendia ser semelhante à dela. Escolhemos a dubladora para a voz de Sky antes de qualquer contato com a senhora Hanson. Por respeito a ela, paramos de usar a voz de Sky em nossos produtos. Lamentamos que a senhora Hanson, por não termos nos comunicado melhor. Ela recusa e o cara aposta, né? Tipo, super, né? Scarlett Johansson declarou que, devido às ações da OpenAI, foi forçada a contratar um advogado que enviou cartas à empresa pedindo explicações sobre como a voz da Sky foi feita. A OpenAI, então, concordou relutantemente, ou seja, forçada, a retirar a voz. Numa época em que todos lutamos contra deepfakes e a proteção da nossa própria imagem, do nosso próprio trabalho, das nossas próprias identidades, acredito que estas são questões que merecem clareza absoluta. Aguardo uma resolução com transparência e aprovação de legislação apropriada para garantir que os direitos individuais sejam protegidos, disse a Scarlett no comunicado. E daí a polêmica continuou. A OpenAI está realmente tentando mostrar que não copiou a voz de Scarlett Johansson. Segundo documentos compartilhados com o The Washington Post, a voz Sky, do chá de GPT, nunca teve a intenção explícita de soar como a da Scarlett Johansson. A empresa lançou uma chamada de elenco para vozes no ano passado e contratou uma atriz para criar a voz seis meses antes de o Altman contatar a Hanson pela primeira vez, disse o relatório. O The Washington Post revisou documentos e gravações fornecidos pela OpenAI e conversou com os diretores de elenco e a agente de voz. O agente do dublador informou que Scarlett nunca foi mencionada pela OpenAI ou pelo CEO Sam Altman durante o processo. No entanto, após o lançamento do GPT-4 Omni, muitos fizeram a conexão entre o tom de voz humano e a personagem de Scarlett Johansson no filme. E aí, o que você acha? Você acha que teve uma fé da OpenAI? Será que a Scarlett quer ganhar uma grana? Ela processou a Disney também? Eu vou tomar o meu cafezinho aqui enquanto você comenta. Pessoal, e se vocês pudessem nunca mais ficar gastando tempo procurando imagens? Imagina criar as imagens perfeitas para o que vocês precisam e ainda poder ganhar dinheiro com isso? Vou explicar melhor. Primeiro, uma biblioteca imensa de mais de mil prompts de imagens e crescendo. Você pode utilizar as nossas imagens nos seus projetos sem qualquer problema de direitos autorais. Mas o que eu, obviamente, acho mais interessante é que cada uma dessas imagens tem o prompt. E vocês vão poder pegar esses prompts, gerar no mesmo estilo e fazer as adaptações necessárias para que chegue no resultado final que vocês estão buscando. Todas as semanas a gente adiciona imagens novas nas mais de 20 categorias, como futurismo, sci-fi, pessoas famosas, personagens Disney e Pixar, personagens Funko Popo, animais realistas, super-heróis, live-act, personagens de desenhos 2D, personagens 3D, religião, artísticas, criaturas mitológicas, videogame, infantil, alimentos, fantasia realista, profissional business, mock-ups, estampas, carros, motos e veículos, arquitetura, logotipos, business e muito mais. E por último, grupo no WhatsApp de troca de prompts entre alunos para mais informações. Se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E se você está assistindo pelo Instagram, eu vou deixar no link da bio e também nos destaques. Se você quiser aproveitar esse mega preço de lançamento, corre, porque muito em breve eu vou atualizar o preço, tá bom? Vejo vocês aqui dentro da plataforma.